A gente espera que vocês gostem, a primeira vez que a gente se apresenta. A banda on the rocks. Quatro caras mesmo. Nada profissional. Vamos lá. Vamos lá. Desliga o som aí, por favor. Desligar o som aí, se alguém puder avisar, por favor. O Natal é aqui. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL